Se eu falar com um rapaz que está começando a pregar hoje, com 23 anos, que ele precisa de banco, de disciplina, que quando ele tiver 45, aí ele vai ser o Moisés Rocha, que não quer esperar. Então eu já lidei muito com pessoas que assim, ah, meu sonho é igual você, eu espelho em você, eu escuto suas pregações de noite, então agora seis meses no banco, ah, porque não me dá oportunidade, entendeu? Entendeu? Então assim, tudo é um processo, né? Eu vivi um tempo de perseguição, obedeci a perseguição, saí lá fora anos muito melhor, aí fomos para uma outra diocese, nós tivemos que obedecer também, obedecemos, saímos lá fora muito melhor. Então assim, não há nada melhor do que você respeitar os processos, né? Então na verdade eu tive que observar e respeitar os processos, a geração de hoje, não, se eu falar com você que está errado, você muda de grupo ou muda de comunidade. Mas eu assisto fulano, eu sou da plataforma de fulano, eu aprendi com ciclano, não desmerecendo o trabalho que é feito na internet, não é isso, mas às vezes a pessoa ali é como se fosse uma MBA de catolicismo e quer saber muitas vezes mais do que tantas e tantas pessoas. Eu até acho que assim, fazendo uma ligação das suas perguntas do passado com o presente, a internet, claro, ajuda muito, o Papa Francisco bateu muito nessa tecla de que a internet é um campo de missão, mas algumas coisas, eu estou falando comportamental, ela acabou nos atrapalhando porque, olha, eu viajava 12, 14 horas de ônibus para chegar na praça e ir num orelhão de ficha, que depois virou cartão, que depois virou telefone fixo das casas, para dar notícia que eu cheguei bem, que ninguém sabia se eu morri na estrada ou não. Aí eu chegava ali e pregava para 80 pessoas, eu tinha que arrebentar, porque daquelas 80 pessoas, ano que vem, uma virou coordenadora da diocese. Aí ela fala, eu te conhecia ano passado, e aí você ia, você ia. Então, assim, nesses 26 anos que eu prego, foi um trabalho de formiguinha. Qual que era o jargão? Se você for fiel no pop, o senhor te confiará mais. Eu cheguei. Hoje em dia, não. Você começou sua vida agora, e aqui eu não estou mandando recado para ninguém. Você começou sua vida agora. Se o senhor se arrebentou numa pregação e estava ao vivo, você enche a agenda para os próximos cinco anos, você já pega uma empresa de marketing católica, ela já começa a fazer seu nome, você já começa a postar vídeo diário, você está bombando. Só que você não começou a casa pela licença, você começou pelo telhado. E aí é por isso que tem o deslize das quedas, de gente que cai, de gente que dá problema na paróquia, de gente que dá problema para o bispo, de gente que fica batendo cabeça. Por quê? Porque não começou a casa pelo alicerce. Eu, Moisés, tive a oportunidade de começar a casa pelo alicerce. Inclusive, quem cuidava de mim não deixou eu pegar microfone de verdade, enquanto não viu que eu tinha um pouquinho de maturidade, mesmo batendo cabeça. Então, eu dizia assim, vai para a intercessão. Mas eu não sou intercessor, não. Você tem que começar lá. Vai ficar rezando lá, enquanto ciclano prega. Então, a melhor escola que eu tive foi a escola da intercessão, que era botar eu no Santíssimo. Eu não comecei no microfone. E aí, o que nós vamos fazer com essa geração hoje? O que nós vamos fazer com o pregador de internet? Com o pregador que explodiu com muito marketing, mas sem história. E aí, quando a batalha vem, você vai buscar as respostas aonde? Você não tem pedigree? Você não tem veia? E aí, o que nós vamos fazer com o pregador de internet?